Teve academia que abriu, agora nessa fase vermelha estamos permitidos, mas não. E aí deu zebra, se não tava sabendo é porque houve erro na comunicação. Então em vez de chegar o aço, multando, já abaixando a porta do estabelecimento, vamos apresentar a novidade. Olha, ainda não tá podendo, mas vai chegar o momento que sim, o Caio Serrinole tá a par desses acontecimentos aqui na cidade de Bauru. E é uma turma que tem se unido pra apresentar as condições que eles têm pra poder continuar atendendo, né Caio? É Rodrigo, eles se uniram justamente pra defender o direito das pessoas de frequentarem a academia e outras atividades esportivas, pensando na saúde dessas pessoas. A gente passou aqui, a gente tá em frente a uma academia aqui em Bauru, na Rodrigues Alves, a movimentação tá intensa aqui, nós quando passamos, nós achamos que fossem alunos, né, que tivessem saído da academia, mas na verdade todas essas pessoas aqui atrás, elas são ou proprietárias de academia, são profissionais da área de esporte, da área de saúde, que se uniram justamente pra tentar levar, argumentar que o esporte é importante nessa fase de pandemia. Então eu converso aqui com a representante dessa associação criada, que é a Gisele. Gisele, vocês estão aqui nesse momento tentando argumentar que o esporte é importante e que vocês estão prontos pra atuar dentro de todos os protocolos. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, nós seguimos todos os protocolos. E a academia é promoção de saúde e prevenção de doenças. Se hoje nós temos um problema de saúde pública, nós não podemos ter o direito de promover saúde pra reduzir o número de pessoas no hospital. O inverno vai chegar. Já é provado que a atividade na água é com clora segura. Então por que tirar o nosso direito? As crianças vão pra escola, mas não podem nadar. O inverno vai chegar, todo mundo que é alérgico, tá doente, vai fazer o que com esse pessoal? Vai pro hospital. Por quê? Porque elas vão estar se prevenindo. Então o nosso trabalho é de prevenção. Gisele, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? E você reclamou, na verdade, da forma com que os fiscais chegaram pra comunicar. O que que aconteceu? O que que vem acontecendo em algumas academias? Isso, exatamente. Então assim, a forma truculenta com que nós estamos sendo tratados. Aí parece que nós somos bandido. Nós somos promotores de saúde. Estamos seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Nós temos todas as pesquisas comprovando que o nosso trabalho é digno e é seguro. Vai ajudar a população. Vai ajudar a desafogar o sistema de saúde. E aí a gente está sendo tratado como bandido. Fiscal sendo grosseiro. Ninguém se recusou a fechar. Ah, vamos fechar então? Mas olha, está aqui o nosso manual, os nossos protocolos. Vamos... Não, já brinca a polícia. Só faltou prender a gente. E a gente, de maneira nenhuma, falou, não vamos fechar. O que que aconteceu? Vocês que já tiveram o contato ali com o pessoal, né? Nesse momento, acho que os fiscais estão conversando ali também com os profissionais, né? Houve um equívoco da parte dos proprietários de academia em abril hoje. Vocês não tiveram acesso ao decreto? Não, é assim, ó. Em Bauru existe a lei de essencialidade das academias em Bauru. Essa lei não foi derrubada. E no decreto, que foi soltado pela nossa prefeita, não consta nada sobre a academia. Não consta nada sobre a academia. Como na fase vermelha, no mês passado, nós tivemos o direito de trabalhar e de promover saúde, nós entendemos que nesse momento, até enquanto a nossa lei estiver vigente, nós temos o direito de. E é isso que a gente argumentou. Nós estamos abertos, entende? Mas o que nós queremos alertar a população? Que a população tem que lutar pelo direito dela de buscar a saúde para ela. Principalmente no momento de pandemia. Gisele, muito obrigado, viu, por participar conosco aqui no Balanço Geral. Obrigada, viu? Agradeço. Rodrigo, na fase vermelha, digamos, antes desse período de fase emergencial, as academias, elas puderam funcionar por alguns momentos. Então, agora, nessa nova fase vermelha, pós período emergencial, que restringiu bastante serviços, as academias não foram incluídas nos serviços que poderiam atender. Então, isso também causou, de certa forma, um equívoco por parte de alguns proprietários. Mas, como a Gisele falou há pouco, eles estão lutando pelo direito de poder atender essas pessoas focadas na saúde. E a gente tem outras restrições também. Então, como é que fica a fase vermelha a partir de agora? Então, a venda de bebidas alcoólicas na cidade, ela continua restrita, da mesma forma que estava no período emergencial, aí por decreto municipal. Das seis horas da tarde até as seis horas da manhã, durante todos os dias. Supermercados, padarias, açougues, eles podem receber os clientes, mais 30% da capacidade máxima. Então, essa restrição de público também continua e uma pessoa apenas por família pode entrar nesses estabelecimentos para realizar as compras. Os outros serviços essenciais poderão ter capacidade um pouco maior, 50% apenas, da capacidade total. Um pouco maior em relação aos supermercados e açougues. Nas feiras livres também continua a permissão de realização, só que as bancas, elas estão num distanciamento maior, de no mínimo 3 metros. Então, ali também houve essa preocupação. Comércios, bares, restaurantes e lanchonetes não podem servir o alimento ali. O consumo nos locais está proibido. Porém, a gente tem, então, as entregas liberadas durante 24 horas todos os dias. As retiradas que estavam acontecendo até as 19 horas passam novamente até as 8 da noite. Então, das 5 da manhã até as 8 da noite. E o drive-thru, que é a passagem com o carro para fazer essa retirada, também das 5 da manhã até as 8 da noite. Então, como nós dissemos, os cultos e a abertura das academias, portanto, ficam proibidos de receber as pessoas, por enquanto, nessas discussões. Essas medidas restritivas, tanto do Plano São Paulo, que abrange todo o Estado, quanto o decreto municipal, eles têm validade até o dia 18. Então, após esse período, a gente aguarda novo comunicado para saber quais serão as medidas. Se essas medidas serão mais restritivas ainda ou se elas começam a ter uma abrangência um pouco maior e liberação de alguns outros serviços. Rodrigo.